Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Eu acordei para ver quem na porta batia Pois o tempo a coruia que era de anel Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Eu acordei para ver quem na porta batia Pois o tempo a coruia que era de anel Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Ela, ajoelhada em brancos, prometia Para sempre ser fiel Pois o tempo a vida merece me aceitar Eu acordei para ver quem na porta batia Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Eu acordei para ver quem na porta batia Pois o tempo a coruia que era de anel Era bem de madrugada, era bem de madrugada Pois o tempo a coruia que era de anel Era bem de madrugada, quando o meu filho dormia Eu acordei para ver quem na porta batia Pois o tempo a coruia que era de anel Era bem de madrugada, era bem de madrugada 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 Era bem de madrugada, era bem de madrugada